E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez e é o seguinte, se você não sabe, esse react está sendo gravado em live, tá bom? Eu sempre tô deixando acumular dois vídeos do set pra que a gente assista de uma vez só, sempre no início das lives e aí eu posto num formato de um react duplo, como vocês já estão se acostumando justamente pra não ter react dos sete minutos todo santo dia no canal hoje a gente vai ver o rap do Miles Morales e logo depois a gente vai ver o rap dos heróis da DC, né? E também lembrando, lives todo santo dia lá no site roxinho, terceira opção que tá aqui do lado tem dias que eu começo jogando, tem dias que eu começo com react e se você gosta de futebol, já aproveita o convite, tá todo domingo e quarta-feira, nossa série de moto carreira da maneira pra caramba, tô me divertindo muito, o chat tá bombando a live de meme, de piada então vocês todos serem muito bem-vindos mas sem mais enrolas, let's go para o rap do Miles Morales em 1, 2, 3 Lucas! Lucas, um ano de azar não é nada, parceiro eu já nasci com azar, eu tenho 27 anos de azar, um ano a mais não vai mudar da minha vida Hey, 7 minutos, nerd hits Miles Morales, eu era só moleque do Brooklyn, eu não tinha grandes esperanças, pelo menos não ainda fui fazendo um grafite que eu vi mudar a minha vida, mano, fui picado por uma aranha radioativa agora eu tô me sentindo meio diferente, força, agilidade, eu tô grudando nas paredes invisível, disparando choque pela mão, na beira de difícil é que eu sinto batendo meu coração, fica com a dica pra vocês, tem sete dimensões paralelas o rei do crime, abre portal pra cinco delas cinco homens aranhas em viagens dimensionais eu pensei que eu fosse o único, mas nós somos iguais acho que eu não aguento essa responsa todo homem aranha me disse que eu não tenho escolha tem que ser corajoso pra sair da bolha minha mãe me ensinou que a nossa família não foge das coisas só que falar é uma coisa, fazer é outra coragem se conquista, não é algo que se ganha eu nunca vou esquecer porque foi bem na minha frente eu vi o rei do crime matando o homem aranha mesmo que eu tiver pera, eu só queria comentar aqui rapidinho não só pelo beat, tá que o beat tá incrível mas a edição desse vídeo com várias referências a estilos de desenho de quadrinhos quem editou esse vídeo tá de parabéns pra caralho, isso aqui tá uma obra de arte eu não consegui me mexer eu era o único que algo podia fazer mas eu deixei o homem aranha morrer a parte mais difícil é que não dá pra salvar todo mundo nunca pensei que conseguiria fazer nada disso mas consigo e hoje eu juro nunca mais eu vou sentir medo pulo de prédios pra sentir olha o build up desse essa construção pra esse drop incrível e o beat mais leve eu não sei eu não sei eu vou é eu tô mudando acho que ninguém não entende meu pai não me aceita quer mandar na minha vida está no caminho certo só tem que seguir eu quero fazer o certo mas a decisão tem que ser minha Cara, essa música tá muito boa Eu não sei o que, mas eu não sei o que eu tô gostando mais Se é da música ou se é da edição Nunca mais eu vou sentir medo Pulo de prédios pra sentir O velho é o amigo da vizinhança Se der problema, tem que chamar Mano, eu sou o novo homem-oronha Ah, acabou Eu só queria o finalzinho de novo Ah Mano Tipo, simplesmente Nem vou enrolar, tá ligado? Eu sei que o que eu vou falar aqui Vai ser interpretado De uma outra forma Mas foda-se, eu gosto de falar De fazer piada com duplo sentido durante essa live Então deixa que o pessoal do YouTube descubra isso também Mas O meu cérebro foi estimulado De duas somas completamente diferentes E eu adorei as duas Primeiramente, o instrumental A música Tava incrível Ativou minha audição Eu só tava curtindo E pra completar O vídeo Tava tão bem editado Que a minha visão Tava Em outro patamar Eu também fui trollado Luquinhas Eu queria mais da música Tá ligado? Eu queria mais um pouquinho Desse refrão Eu queria mais um pouquinho Desse beat Esse fim abrupto Me deixa meio que Com vontade de quero mais, sabe? Temos o Rap Domain de Ferro Batman e Arqueiro Verde Sem poderes Um Dois Três Ué Dá play, cacete Mano, deixa eu te perguntar Você já me segue No meu Instagram E no meu Twitter? Só cola, mano Direto Sai préviazinha Por lá, hein Arroba 7MZ Underline Lucas Tô tentando pegar O ritmo Desse instrumental Ó Ouvi do meu pai Que eu iria Me machucar Mas que a gente Só cair Pra brindar Se levantar O mundo não é justo É um lugar cruel e escuro Nós temos que ficar juntos Eu sei que já vos desvendar Juntos Nós podemos salvar Não preciso de poder Pra poder fazer o zé Eu só preciso vencer Pra viver como eu quero Vem o que eu imentei Me chamam de gênio Abracei as trevas Não tenham mais medo Vocês tão sentindo a vibração? Vocês tão vendo esse... Vocês viram esse vídeo? Ou esse react com o fone no ouvido? Brother, meu fone tá vibrando! Amor... Esse grave é tão grave Esse grave é tão grave que meu fone tá vibrando! Eu vejo no escuro igualzinho o morcego Olhe pra cima e me vejo cruzando o céu Espeço o pereirão não é ter poder É se sacrificar pelo bem maior Eu aprendi que dinheiro é só papel Então vou usar o meu pra fazer do mundo Um lugar melhor Heróis não nascem Eles são criados Yeah Agora vocês estão a salvo É um pouco antes da manhã O tempo pra lá de é mais sombrio Parece que a luz Abandona a humanidade Desculpa tá pausando Gente, mas é porque Brother Toda vez que esse grave Entra no meu ouvido Tipo Tá difícil De controlar o psicológico Eu já ouvi várias vezes Que não dá pra um mortal Bater de frente com os deuses E eu vou provar pra eles Um super herói sem poder E eu já ouvi várias vezes Que não dá pra um mortal Bater de frente com os deuses E eu vou provar pra eles Um super herói sem poder Sem poderes Sem poderes Poderes Sem poderes Sem poderes Sem poderes Sem poderes Sem poderes Sem poderes E eu já ouvi várias vezes Que não dá pra um mortal Bater de frente com os deuses E eu vou provar pra eles Um super-herói sem poder E eu já ouvi várias vezes Que não dá pra um mortal bater de frente com os deuses E eu vou provar pra eles Um super-herói sem poder Sem poder Mano Cada vez que esse grave entrou no meu ouvido Era um calafrio Sabe aquela sensaçãozinha Você sente um arrepio assim, tipo, nas suas costas Vai subindo por trás do seu pescoço Então Cada vez que o grave entrava Era uma dessa E tipo, a cada Entrava outro, tá ligado? Não é à toa que tipo, toda vez que entrava o refrão Eu fazia essas caretas Porque eu tava sentindo calafrio Sem meme Sem zoeira, tá ligado? O grave faz Tum E a bunda dela bate 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 Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado desse react Até a próxima E eu fui